E aí vem cá deixa eu falar uma coisa para você esse vídeo tem um conteúdo importantíssimo para você mas antes que que eu quero te pedir não se esqueça de se inscrever no nosso canal de ativar o sininho porque aqui nós temos sempre conteúdo importante para você agora bora ver esse vídeo em janeiro de todo ano o produtor rural tem que tomar essa opção de que forma que vai ser as suas contribuições pela sua folha ou vai ser pela comercialização da produção rural e aí gente é onde que nós vamos trazer né ver essa isso foi instituído através da lei 13.606 lá de 2018 mas que passou a valer a partir de 2019 e aí é não tem outra forma não ser colocar no papel mas o grande impacto mesmo é saber diferenciar cada uma delas né qual como que a gente faz produtor rural ele tem que fazer essa opção e o produtor rural pessoa física quando ele faz a opção pela comercialização ele terá uma alíquota total de 1,3 por cento sendo 1,2 referente a comercialização da sua produção rural mais 0,1 de rate totaliza ali 1,3 tá essas são as alíquotas quando o produtor faz a opção pela comercialização a fora isso vai ter a parte lógico né dos segurados dos empregados ali mas somente aplicará esse 1,3 em cima daquele valor né bruto ali da sua comercialização de toda a sua comercialização que ele fizer então não tem outra forma de decidir qual que é a melhor opção do produtor se não for fazendo as contas mesmo levando para o papel por exemplo tem que perguntar para o produtor fala olha só qual que é sua perspectivas de produção para o ano de 2022 por exemplo que é o ano que vai vir né qual que vai ser a você pretende comercializar quanto a eu pretendo comercializar 1 milhão de reais e quantos empregados você vai ser a vai ser preciso para comercializar esse 1 milhão de reais a vai ser 100 empregados então com esse com esse a com esse levantamento que é feito diretamente com com o pessoal do comercial os gerentes de fazenda né com toda essa parte envolvida aos produtores faz as contas e verifica ali qual que é a melhor opção do produtor se ele optar pela comercialização teremos então ali a alíquota de 1,3 agora se ele optou pela folha de pagamento em cima da sua comercialização nós não teremos valor nenhum a ser tributado porém em cima da sua folha de pagamento nós vamos ter o que 20% né referente a parte patronal da folha de pagamento de 1 a 3% de rate por que que esse de 1 a 3 porque aí vai depender do nosso nosso quinaio prepoderante 2 e meio de salário e educação 0,2 de incra o que a gente totaliza aí de 23,7 a 25,7 como eu disse essa diferença de 23 a 25 é devido ao rate tá que é de acordo com o quinaio prepoderante vamos falar daqui a pouco sobre ele e além disso gente nós temos o cenar e o cenar independente da escolha do produtor rural se pela folha de pagamento ou se por sua comercialização ele será sempre pela comercialização e a alíquota vai ser de 0,2% sobre esse valor desse faturamento então se o produtor optar pela comercialização além do 1,3% de fundo rural que nós teremos nós vamos ter o 0,2% em cima desta comercialização da sua produção agora se o produtor rural optou pela folha de pagamento além dos 23 a 25,7% sobre a sua folha de pagamento nós ainda teremos o cenar por que porque o cenar será sempre sobre a comercialização tá então aqui nós estamos falando do produtor rural pessoa física então são esses dois tipos de opção que eles têm e que você vai ter que colocar no papel aí para poder entender qual que é a melhor forma das suas contribuições previdenciárias desse produtor rural Poliana e a pessoa jurídica ele também tem essa opção? Também tem essa opção aquele produtor rural que é uma pessoa jurídica ou seja tem a sua comercialização própria tem o CNPJ ele também pode optar tá e vai seguir ali dessa mesma forma optou pela comercialização ele vai ter uma alíquota de 2,05% conforme tá aí na telinha de vocês e se optar pela folha de pagamento vai ter uma alíquota aí de 26,2% a 28,2% por quê? porque também tem que levar em consideração o RAT que é de acordo com o KINAI prepoderante Poliana e para o produtor rural como que fica a questão do cenar? olha só aqui já diferencia do nosso produtor rural pessoa física porque o cenar para o produtor rural pessoa jurídica ele vai acompanhar tá o tipo de opção ali do produtor se ele optou pela comercialização nós teremos um cenar de 0,25% e se ele optar pela folha de pagamento o cenar já vai estar incluso ali também num valor né de 2,5% ali tá certo? então se atentem para isso essa diferença que nós temos entre o produtor rural pessoa física né e o produtor rural pessoa jurídica tá? neste mundo nós ainda temos as agroindústrias tá? as agroindústrias e essas agroindústrias elas também temos particularidades por quê? porque a agroindústria ela pode até optar né? ali pela comercialização mas nós temos um pontinho ali que eu trouxe até para vocês aí aqui tem uma regrinha específica que elas são exceção a essa regra por quê? porque elas não podem realizar a opção pela folha de pagamento tá? devendo ali permanecer com recolhimento sob a sua comercialização da produção rural porém qual que é a exceção? ela só vai poder né? ela é obrigada na verdade a recolher pela folha de pagamento quando a gente se tratar de uma agroindústria de piscicultura carcinicultura, suinocultura, avicultura e florestamento tá? então essas aí são né? elas têm que ser ali automaticamente pela folha de pagamento ela já tem que ser ali